Na verdade, foi comigo, tá ligado? Foi o quê? Foi comigo que ele se... Foi comigo? Foi com quem? Foi, foi. Mas a gente é muito amigo, a gente é muito bem resolvido, assim. Ah, maneiro. A gente tem uma relação muito maneira. A gente não ficou travado ali, o papo fluiu bem. E ninguém vai pegar ninguém. Eu espero que a gente seja tão legal com isso. Mas é que aqui a gente tem essa dinâmica. Mas o doidinho é hétero? O... 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 Puta, é Paulo Vitor? Puta, eu não sei como é que é o nome dele. Ele é hétero? Ele é bi. De primeiro, fazer um... É um teste, né? Pra ver se é a prova. Eu não vou mandar qualquer coisa pra minha amiga. Acho que você tem que experimentar pra saber. Eu acho também. Também? Finalmente, doidão. Tu entendeu? Depois ela dá sete diretas. Tu entendeu, né? Porra! Que pariu, cara. Sorriso bonito, beija bem. Tem um assunto legal. E lá, tem algum... Bissexual ou não? Meu amigo. Ele gosta... Veja bem, tem um assunto legal. E lá, tem algum bissexual? Acabou de pegar a mulher, já tá pensando no próximo, caralho. Gosta de homem. Porra! Ele gosta de homem? Tem, já. Tem! É. Ele é impecável, ele é incrível. O Guto é minha dupla lá dentro, né? Aí ele tá de trisal lá, que já me contaram já, com duas minas, mas ele é bi também. É pro amigo. Mas o amigo acabou de falar que ele é bi também, porra! Cola nele, mano. Gente boa pra caralho. Tu vai gostar dele, com certeza. E ele vai te abraçar. Ele vai te... Mudou a música. Isso aí. O Guto Show, bota umas músicas de tutorial de Minecraft, porra. Pra gente não acabar se prejudicando aqui. Mas vem cá, eu vou te dar um beijo, então? Bora, paizão! Vou te dar um beijo. Tu não entendeu? Tu não entendeu? Gintão? Paz, dá. Como é que... Oi? Como é que é? Desculpa, não... Tô de fone. Como é que é? Caralho? Calma aí, paizão! Caralho da... É isso, moleque! Calma! Paizão! Respira! Aí, foi legal. Curti. Fala, tu tem filho? Tenho dois... Moleque... Parecia o beijo do snorke, o molecão. Ninguém respirou. Cara, dois moleques. Caralho, que foda, mano. E é muito maneiro, assim, a minha relação com eles, tá ligado? Quantos anos? Tem 10 e 13. Que isso, paizão? Tu tem quantos anos? 40 na carcaça? Tô louco por criança, então... Que legal saber que ele é pai. Muito maneiro. Tu tem vontade de ser pai? Eu sou louco pra ser pai. Cara, é muito maneiro. Eu gostei muito de saber que ele é um cara que também gosta muito de criança. Eu meti! Bate o perfil. Depois do programa, eu vou lá pra você me apresentar pros enteados. Eu acho que um drinkzinho dá uma soltada. A música tava boa também. Dá mais um beijo. Esse moleque não dá, não, mano. Papo reto corre, irmão. Papo reto mesmo, cara. Porra. Dá mais um beijo. Vai ter eliminação, mano? Espera lá. Pássimo! Você já pode fazer minha propaganda lá na casa. Beijo bom, porra. Vou falar que beija bem. Prazer, Spence. Prazer. Ah, eu vou chegar na casa trazendo um spoiler aí de um participante novo que está pra... Moleque, geral vai entrar em pânico, filhão. Geral vai entrar em pânico, filho. Tá ligado? Geral vai entrar na neura do... Não vou ser eliminado, porra. Abriu. Eita, porra. Família. Que é isso? Trago babados, hein? Retira. Retira. Geral vai ficar em choque. Estão preparados? Sim. Fica de lado. Inédito. Novo participante. Sério? Ah, não. Já tá lá, já? Mas... Mas a gente entrou sem ninguém sair? Alguém vai ter que sair? Eu acho.